Bom dia, que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. A leitura de hoje é tirada da profecia de Daniel, capítulo 3, versículo 25 e depois dos versículos, 34 ao 43. Naqueles dias, Azarias parou e de pé começou a rezar. Abrindo a boca, no meio do fogo disse, Ó, não nos desampares nunca. Nós te pedimos por teu nome. Não desfaças tua aliança, nem retires de nós tua benevolência. Por Abraão, teu amigo, por Isaac, teu servo, e por Israel, teu santo, aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu e como areia que está na beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra por causa de nossos pecados. Nesse tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não há holocausto, nem sacrifício. Não há oblação, nem incenso. Não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Mas, de alma contrita e em espírito de humildade, sejamos acolhidos. E como nos holocaustos de carneiros e touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te sigamos até ao fim. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixeis confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Rezemos juntos o Salmo 24 Recordai, Senhor, a vossa compaixão Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho Recordai, Senhor, a vossa compaixão Tenha um ótimo e abençoado dia O Senhor é 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 um ótimo e abençoado dia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal